O trabalho eu vinha vendo quando alguém me entregou Um pequeno folhetinho com palavras de amor O folheto me dizia que Jesus ia voltar Pra buscar que ele amasse e soubesse perdoar Pra buscar que ele amasse e soubesse perdoar Estava escrito no folheto que Jesus é salvação Que cura e batiza com amor na comunhão As palavras eram fortes, pois Jesus em mim tocou Vinha um anjo que dizia Glória a Deus, Jesus te salvou Vinha um anjo que dizia Glória a Deus, Jesus te salvou Eu fiquei admirado com aquela linda visão Com os olhos cheios d'água, de joelho fui o chão Meu anjo sumiu de repente Mas Jesus comigo ficou Isto eu tenho certeza Porque tô explodindo de amor Isto eu tenho certeza Porque tô explodindo de amor Agradeço a esta pessoa Que me deu um folhetinho Pois Jesus que riu Você viu no meu caminho Por isto eu peço pra você Que escuta esta canção Aceite quando Jesus Lhe trazer sua salvação 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 Aceite quando Jesus Lhe trazer sua salvação